A multinacional XCMG, fabricante chinesa de equipamentos pesados, estuda instalar em Mato Grosso uma montadora de máquinas e equipamentos para construção civil e ferroviária. Representantes da marca se reuniram com o governador Pedro Taques para conversar sobre essa possibilidade. Esperamos fazer uma contribuição para o estado de Mato Grosso e também fazer uma apresentação e divulgação com a potência das nossas máquinas nesse estado e poder ajudar todo mundo. Somos um gigante produtor de grãos, de carnes, enfim, isso atrai, nós precisamos de investimento estrangeiro para verticalizar nossa produção. A vinda da comitiva de investidores chineses é resultado da missão comercial do executivo matogrossense à China, em novembro do ano passado, quando integrantes do governo foram em busca de novos negócios para o estado. Esta é a décima delegação que nós recebemos de chineses após a visita que fizemos à China, o que mostra que estas viagens internacionais têm dado resultado. Para avançar as negociações com os chineses, uma nova reunião foi definida. Na primeira quinzena de março eu fiz um convite a eles para que eles estivessem aqui, para que nós possamos verticalizar, detalhar mais o que eles precisam para que o estado possa estar presente. Então, vamos lá, gente. Obrigado.